e é isso aí é ser o gatas Bahia Brasil da cidade linda aí a câmara municipal do vereador aí e aqui funcionava o antigo correio aqui agora outra outro começa aí né outra empresa Oi e aí e aqui assim fizeram tantas e E aí Oi e aí beleza tá bom tô bem tô na rádio né é que eu mando aqui valeu fera valeu Deus abençoe galera falando aí né não filmei a afeição dele porque a vez ele não gosta né que filme mas é mais afimido vamos que vamos que Deus nos comandos sempre o Céu Danta mais uma rua aqui ó o Jean de Soares Oi pessoal que merece o Dimbahia pega na mão Ropa E aí Lulu tá bom tá filmando aí é Lulú ex-punhado Dimbahia aqui aí na área Oi Luciano aí, Luciano é uma salva O coração vai inflamar E Jean Suárez, o cantor de Cristo A porta vai se abrir Galera aí, por lá que vou encerrando o vídeo Deus abençoe vocês, se inscreva e ative o sininho E tchau, até a próxima